A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah! O兄-chan-sensei! Ii-tokoro-nei! Cora! Você sempre diz que você não tem um problema em uma cirurgia! Mas, mas, você disse que era muito rápido e me chamou o senhor. Não, não é o senhor. Você está tudo bem, né? O que você está tudo bem? Você está me ouvindo! Eu sou um homem que me tem feito! Uma coisa que aconteceu, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Eu preciso vergonha... 10 minutos... Outra o passeio? Sim... Não tens de errar o que ficou devido, como se levou a levar para ficar lá Mas a dia ficou pelas de todos que faltam Não sei se saber se você gostou de ter o meu pai O pai está vencendo? Sim, desigualdade de pé Não se espera ainda não voltar para o seu tempo Eu me... Vou ver... Vou ver... E aí Eu vou te ter que fazer mais. Talvez, a evitação do recurso do aberto. Se trata disso, você tem que ter cuidado com a morte. Então, eu preciso de uma治ção! Eu preciso de uma治ção. Mas eu sei que você pode pensar em vários casos. Estas são pessoas que precisam de uma治ção para o médico com a paciência médica. Você pode ter que ver se isso aqui, mas não é? ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí Foi uma decisão incrível. Isso é o trabalho. Mas... se você for um médico, você não conseguiu ajudar. Isso é o mesmo. O que é o que eu tenho? Isso é... um médico? Não é um médico. É um grande. É isso aí, cara. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você não tem que esperar para o resto da cidade. A Azzurra disse que eu estava querendo conversar com vocês. Você é a Míra? Eu. Entendi. Então, vamos lá. O que é isso? Eu acho que eu acho que é uma coisa que você tem que pagar. Você está bem, Elize? Sim. Eu vou pagar a sua responsabilidade. Então, vamos lá.